Gente, eu só vou falar que eu acho que eu vou ter que dar uma trapaceada. Um Pikachu! Será que deu o cabo matando ele, cara? Só deu um arranhãozinho? Se inscreva no canal. E aí E aí Zombs da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW E bem galera, hoje estamos trazendo mais um episódio de Pokémon FireRed Na verdade mais um vídeo, né? E bem Nós paramos aqui na rota Nem lembro que rota é essa Acho que é a rota Deixa eu ver, deixa eu ver É a rota Rota 2 Estamos aqui, paramos aqui na rota 2 E vamos em direção Ao A outra cidade Deixa eu ver o que tem aqui Um Ratatá Ó, level 4 desse Ratatá Vamos ver se a gente consegue pegar ele Eu falei no outro episódio que eu não gosto de pegar, né? Pokémon O level alto Só que infelizmente o que a gente tem, né? A gatinha aqui tá me olhando Coisa mais fofa Olha, foi o Manocul Porra Eu alterei os botões aqui Porque tava no Y e... No Y e no X Os botõezinhos aqui Escroto Então eu tirei e botei Atrás Pokébola Vai, fica 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 Hum, ficou Porra Ratatá foi pego Ratatá dados adicionados na Pokédex Olha lá Seus dentes são longos e muito afiados Eles crescem continuamente Por isso Corrói as coisas difíceis de talhar Caralho Um apelido para Ratatá caturado Não Vou deixar o nome normalzinho Deixa eu só ver se tem mais algum Pokémon aqui Só espero que a gatinha aqui do meu lado Não esteja miando, cara Porque... Aí ferra, né, cara? Impedindo com um pouquinho mais de level, né, cara? Pelo amor de Deus Porque... Morrei Caralho, quase Hum, eu vou usar esse ataque da próxima vez, então Arranhou Ih, então usei braças, caralho Sem querer Vamos ver aqui É, é bom para upor meu Charmander também, né? Cadê? 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 Não, Ratatá eu já peguei, caralho Não quero Ratatá não, velho Gatinha, por favor Não sobe em cima da minha mesa, gatinha Por favor Fica aí, gatinha Por favor Bebeu Ataque crítico A gatinha A gatinha tá olhando aqui Sem parar Eu espero que ela não suba em cima da minha mesa, velho Agora eu vou ver aqui PJ Aí, caralho Level up pra cacete, mano Tá, vamos usar as brasas Por favor, não mato, não mato Ah Quase Eu não vou dar mais nenhum ataque, velho Só jogar pokebola São os únicos pokémon que a gente tem, né? Então Vamos usá-los Pokémon tipo voador é bom contra inseto também Não Nenhum apelido pro Pidge Aqui, ó Se eu apertar esse botão aqui, ó Ih Ah, esse aqui Ele corre mais rápido, como vocês estão vendo Na verdade, não corre É A run acelera, entendeu? E então Fica mais rápido Eu creio que eu não vou ficar usando isso Muito isso, entendeu? Porque Acho feio É claro que eu gostaria de curar meu pokémon Ih, caralho Não, sai daí, cara Sai daí, sai daí Isso aí, deita Deita, deita Fica quietinho Por favor Beleza Até agora, tranquilo Vamos até outra cidade agora Porra, eu tô pensando em usar aquela merda de acelerar a run Não, não, deixa quieto Não vou usar não É feio Só um pouquinho Só pra, né Acelerar a gameplay O ratatá pode ser pequeno Pokémon Pokémon inseto Todos estão ansiosos para entrar em batalhas Pokémon Da hora, da hora Eita, sem querer perder a bagulha Porra, mano Acho que eu fiz merda, hein, cara Ó, tem uma pokéball ali Vamos ver qual a gente já pegou aqui Um Katepi Será que a gente pega esse Katepi? Quanto pokéball a gente tem? Eu não sei Duas Dá pra dois pokémon Sem querer aperter, desculpa Tá, vamos ver Se eu usar braço A gente vai matar ele Então eu vou mudar Um cortado aqui Um arranhãozinho Ih, que isso, porra Sem querer aperter o botão de acelerar Acho que eu vou tirar ele, hein, mano Opa, opa, opa Eu quero só te capturar, hein, mano Só isso Fica, por favor Não saia Não se saia Anda, anda, fica Fica, fica Isso, rapaz Oba Caterpie Foi pego Caterpie dados adicionados Na Pokédex Eu não consegui ler o Olha as coisas dele Deixa eu ver aqui Pokémon Na verdade, Pokédex Ó, aqui é de bosta, né Caterpie Caterpie Ele é coberto com uma pele verde Quando cresce Ele lança Sobre a pele Uma seda Que torna-se um casulo Ah, da hora, da hora Beleza Gente Eu só vou falar que eu acho que eu vou ter que dar uma trapaceada Ah, um Pikachu Será que tem o cabo matando ele, cara? Só deu um arranhãozinho Não, ainda bem Ah, porra Foi capturada Não pode se envolver No caso do Pikachu, o jogo chaca do trovão Ok Vamos jogar Eu não sei se eu gasto uma Pokébola com o Pikachu, mano Porque eu tava querendo o Widow E eu não sei, então eu vou precisar de Pikachu agora Mas é chato, hein Achar o Pikachu Ele tá level baixo Eu não sei, velho Não sei se compensa Gastar minha última Pokébola com ele Vai Porra Eu achei que ele tava level 2 Ele tá level 3 Vem pra tomar Tô ferrado Era minha última Pokébola Ah, então eu vou ter que matar, infelizmente, né, cara? Ou eu mato ou eu saio da luta Porra, foda Vou sair Consegui fugir Encontrou a Pokébola Eu vou ter que comprar a Pokébola, mano Infelizmente E gastar meu dinheirinho Vamos lá Na cidade pra curar meu Pokémon e... Que merda, mano O Pikachu não ficou dentro da Pokébola, velho Eu acho que tem a Pokébola à toa Uh! Yahoo! Ok Pra cá, pra cá Porque o velhinho tá aqui no meio Valeu, velhinho Falou, velhinho Tchau, mocinha Vão Vira aqui, né? Tá, mano Eu não sei, cara Um dos meus preferidos aqui É o... Espero o quanto for pra poder pegar o meu Pokémon de volta Eu te odeio Você é chata pra caralho Viridian Beleza, agora Eu vou acelerar aqui, cara Pra... Porque a gente já perdeu muito tempo de vídeo Beleza, já chegamos no bosque Vamos ver aqui Vamos ver aqui o bagulho Pokémon Teve meu Charmânia, Ratatapid e Cartepi É Caterpie, né? É Cartepi não Eu jogava Pokébola Eu jogava Pokébola para entrar E pegar Pokémon Então acabou Com isso você sempre Tenha muitas Pokébolas Ok, amigão Falando nisso Acabei de esquecer de pegar Pokébola lá, né? Que com certeza vai ter Pokémon aqui Que eu vou querer pegar Eu vou dar um corte E quando eu comprar as Pokébolas Eu volto Pronto, gente Aproveitei e tirei a gata do meu quarto também Agora estamos suave Caraca, a música é sinistra Ok Aqui, como vocês podem ver Eu peguei muita Pokébola Quase gastei todo o meu dinheiro Pegando esses Pokébolas Eu estou ligado que aquele garoto vai me ver Eu vou pegar ele por trás Opa Ei, você tem Pokémon Vem aqui Vamos batalhar Vamos batalhar então, filhão Ah, as coisas estão começando a ficar emocionantes agora pra mim Vamos ver Mandou o Widow O Widow ele é forte pra cacete Caralho, level 6 Mas meu chave manda era level 8 Então, é só mandar uns brasas nele que ele morre Se foi Desmaia Ganhou 66 XP A gente ganha mais XP quando é contra Treinador, então fica melhor Quer trocar de Pokémon Sim, porque tem um Pokémon aqui que eu quero usar Dois, né Na verdade Eu tenho que poupar O Pokaterpia é muito chato, cara Mudar Speed Aham Ataque de areia tipo Terra Normal Eita, cara Eita, cara Eita, tá crítico Boa Atirar fios Acho que esses fios me deixam lentos Velocidade caiu Só que Pige e ele é bem Bastante rápido, né, cara Esse é o bom Olha que investida bosta Que isso, cara Tá tão fraquinho assim, Caterpie Não sabia Se vá Eita, porra Atirou mais fios Boa, Caterpie Burro pra caralho Agora eu consigo te pegar Arrumbado Toma só um Morreu Ataque crítico Quanto de chupir 67, cara Mais do que o outro Ó o feio Bom, bom, bom Hehe Seu Caterpie Perdeu, seu otário Beleza Se eu não me engano Tem mais um por aqui Olha, ali Ei Não pode passar Se você for Treinador Pokémon Ah, tá Não pode passar Se eu for Treinador Pokémon Quase li errado Beleza Caça de Insetos Dole Gostaria de batalhar Caça de Insetos Dole Mandou Widow Porra Eles gostam de Widow, hein Ó, level 7, cara Uou Braza Só braza nele Só braza Foi super efetivo Eu tô ligado Acho que o voador é bom Contra Inseto E contra Planta Usar Mais um Widow Que isso, cara Bem, eu não sei Se eu vou trocar de Pokémon Porque Vai, eu vou trocar Pode ser uma péssima espolha Mas faz assim Widow Não, PJ Caralho Mandou um Widow Ai, caralho Investida Se ele Ai, essa aí Que eu tenho medo Pois não venenava Isso é foda Ai, fiquei venenado Sabia Sofre com veneno Ah, meu Deus do céu Vai, PJ Você tem que ser fortão, cara Tem que aguentar Essas porra Ah, ele também atira Fio, vai Vai tomar na bunda Eu, hein Ah, é O ataque dele é Fioz E E o Poison Deuses me livram Já me livram em velocidade Olha pra caralho Então Essa porra É bastante efetiva, cara Contra Contra Pokémon rápido, velho Mas Ele é bem forte O Pidio Vai ficar com a vida baixa Não, não Caralho Que bom Que eu odeio Quando fica Pipi 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 Não A imitação foi bem merda Mas Acho que vocês entenderam Usou investida Boa, caralho Sofre com veneno Essa É esse barulhinho Ai, morri Ah Nossa 78 de XP Que isso, velho O Kakuna O Kakuna Eu tô com medo Desse Kakuna Porque é a evolução Do Widow Eu não sei se eu quero Acho que não Pra eu poder Upar meu Pidio Sofre com veneno Por favor Não tira muito Ai Deixa eu Tá Só tem essa poção Aqui Ela restaura A vírgula Se não me engano É Sem querer dar uma porrada Aqui na No micro Ah, ele só usa um Durecer Ainda bem Quem endurecer Ele só fica Mais forte E vai ter uma hora Que vai acabar Essa defesa dele Então Eu vou poder Atacar Ficar atacando Ficar atacando Ficar atacando Até ele Parar a defesa É bem impossível Que eu Dê uma adiantada Nessa luta Porque vai ser bem chatinho Eu vou ter que ficar Restorando a vida Ele vai ficar endurecendo Ele Vai endurecer Eu vou ficar Atacando Vai diminuir a vida A vida dele vai subir Pra cacete Ele vai Então Mano Eu não sei Nossa Ele tá diminuindo Muito pouco É bem possível Que eu Dê uma acelerada Agora eu vou dando Muito XP Olha lá 106 de experiência Que delícia Cara Meu pokémon Perdeu Star ZW Ganhou 80 moedas 84 moedas Que bom O ruim agora É que o meu Com certeza Deve ser um antídoto Ah É um antídoto Caralho Que Cara Isso aqui é basicamente Tutorialzinho Tá ligado Pra eu poder Aprender Então Vou usar o meu antídoto No meu Pidgey Eles obviamente Iriam saber Que eu ia ficar envenenado O jogo no caso Poção Vai ficar sobrando um Umzinho de vida Beleza Eu acho que aqui Tem alguma coisa Eu não vou lutar mais Com os pokémon Tipo venenoso Com o meu Pidgey Widow Isso Mano Boa rapaz Eu acho que eu vou capturar Esse Widow Widow Cadê? Só jogar Pokébola Usou um pokébola Eu nem sei quanto Ficou naquele Naquele outro Eita Ele saiu Eu não vi Eu não posso deixar ele me envenenar não Cara Tem que usar mais uma pokémon Pra que for esse filho da puta Que isso? Não Impossível Cara Tô com muito medo de usar algum Algum ataque E matar ele Tá Fica Pelo amor de Deus Né Widow Que isso? Nem gira Velho Widow Você vai morrer Me envenenou Ai Caralho Fazer o seguinte Widow Vou trocar de pokémon Só pra poder tirar a vida tua Porque Se eu te dar um ataque Tu morre Widow Filho da puta Ainda bem que ele usou Atirar fios Só que o Ratataya Acho que ele é Veloz Pra cacete Então Acho que ele vai conseguir Não tenho muita certeza Não A inteligência artificial desse jogo é bem É bem inteligente né cara Porque Eles primeiro querem diminuir minha velocidade Pra eu poder Pra eles poderem atacar ele mais rápido Agora É só jogar uma pokémon Que ele tá com a vida baixa Agora ele fica Não é possível Um Dois Três Ficou Porra Ai Só que Eu tô pistola O meu Olha Encontrado Encontrado em florestas E Pradárias Pradárias Não entendi Será que seria Padarias Tá Eu não sei o que é Pradárias Tô um pouco Confudando também Tem uma Tem uma Farpa Tóxica Em cerca De duas Polegadas Da cabeça Ah Na cauda ali E na cabeça Apelido para Widow Capturada Nop Ai Vintade de Minha Charmander Deixa eu vir aqui Ver esse carinha Sabia que o pokémon evolui? Claro que eu sabia Se não Eu não seria um treinador No pokémon Tá O meu Olha O meu Metapod Ele também só Fica endurecendo Cara Aqui eu só Mandar o Brazzas Super efetivo Ataque crítico Tá Eu vou dar Cento e pouco De XP Só que outro Beleza Acho que eu vou usar Logo o meu Meu Charmander Porque eu não Mano Não compensa ficar Trocando agora Que ele tá com Poison Não Hum Caralho Vou ter que curar ele Também O Charmander Super efetivo Aqui o ganho Deve ganhar um De 70 É Eu não ia falar 70 Eu falava uns 80 Mas aí apareceu 70 E aí apareceu 70 Ok Sofre com veneno Puta merda Velho Sério Agora Acabou Acabou contigo Meu chapote É por isso Que eu falo Que aqui Velho Ah Se bem que eles ainda Só dão investida Então Então Eu preciso de ataque Tipo inseto Por quê? Porque é bom contra Pokémon psíquico Pikachu Pikachu Não Metapod Vai Charmander Charmander Porra Trazas Ih Morreu Metapod Desmaia Charmander Ganhou 50 Lins de Experiência Aí por favor Tem algum Ó Tem uma Pokébola Aqui Toda é que tem Antídoto Poção Porra Tá Vamos usar Uma poção No Charmander Porque ele pode Opa Pokébola Caralho Esse aqui Eu tinha várias Poções Usar Ai Tadinho Dele Cara Cara Já tá com 30 de vida Que isso Mano Esse cara É tão rápido Ai Deus Me livre Cara Minha Charmander Vai Acabou morrendo Assim Ah Ele me viu Cara Ei Espere Que pressa Por que Essa pressa Porque Eu não tô morrendo Filho da Puta Caça Inseto Semi Gostaria De Batalhar É Lógico Eu percebi Isso Caça Inseto Semi Manda Widow Vai Charmander Querido Olha só Como você pode Perceber O meu Charmander Está com um level Muito mais elevado Que o seu Widow Então 99 XP Nossa Só Beleza Obrigado Ah Eu sou bom Nisso Eu tô ligado Nisso Tchau Valeu Amigo Valeu Por nenhum Se eu atrapalho Caralho Preciso curar O meu Pokémon Eu não vou parar Pra conversar Com eles Agora Eu preciso Restaura O meu Pokémon Ai cara Que estrada longa Eu preciso Aqui É rota A 12 Ainda Ai 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 Eu confundi Sério Não morre agora Consegui Sem deixar o meu Charmander morrer 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 O caralho Porra Beleza Obrigado Espero vê-lo Novamente Ok Vou falar Com os carinha aqui Quando a Jigglypuff Canta Todo mundo Todo Pokémon Dorme E eu E Eu também Poxa Poxa Eu tinha dormido O que? É a equipe Rocket No MT Lua? Hum Eu estou no telefone Xô Quero um Pikachu Por isso estou trocando O meus Clefairy Estou trocando Pokémon Com aquele garoto Eu tinha dois Dois Pikachu Assim Resolvi trocar um Hum Podia me dar um Prazer em conhecê-lo Isso é hostil Como Como falar De si mesmo? Então Vamos lá Fale-me sobre você Adoraria saber Sobre Seu perfil Diga-me Algo bom Sobre você Qual o seu perfil? Seu perfil Qual o seu perfil? Sou Hum Sou um treinador Pokémon Cadê? Deixa eu ver Quem Treinador Treinador Cadê? Ó Sou um treinador Pokémon Tem como escrever Fodão não? Come over Hum Tem como deixar Essa linha Em branca não? Ok Vai Vai boy Deixa Ok Sou um treinador Pokémon Boy Hum Seu perfil Realmente Diz algo Sobre quem você é Agora Agora que eu te conheço Seremos mais amigos Do que eu Nunca E eu nem te conheço Querida Como é que é de você amigo? Ei Louca Vou falar com o pessoal Que eu esqueci de falar Durante minha caminhada Não é um grande treinador De Pokémon aqui A maioria São caçadores De insetos Como você sabe Apenas Hobby Mas o líder Brock Não será Tão fácil De derrotá-lo Hum Veremos Tem uns Pokémon Aqui Que pode Dar um trabalhinho Para o Brock Beleza Vamos falar Aqui Com Você sabe Como cancelar A técnica De evolução Quando o Pokémon Está evoluindo Você pode Pará-lo É uma técnica Que aumenta As habilidades Do Pokémon Nossa Que da hora Eu não sabia disso Muitos Pokémon Vivem apenas Nas florestas E cavernas Você precisa ser Persistente De procurar Em todos os lugares Ok Valeu Já reparou Que nas árvores menores Na beira Da estrada Elas podem ser Cortadas Com um ataque Pokémon Sabia? Bem As árvores Que ele está falando São essas daqui Do lado Ali Tá vendo? Essa daqui Se vocês não têm Ouvido Ok Só não voltou Puta que pariu Bem Gente Aqui está o ginásio Em Pelter Se não me engano Esse é o nome da cidade E Clefairy veio da lua Esses Esses são os boatos Eles aparecem Depois que As pedras da lua Caíram no MP lua Deve ser montanha da lua Bem Gente Eu Bem Zombies Eu acho que eu vou Encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado Pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a vossa Nossa Próxima E até a vossa E até a vossa E até a vossa